...Alexa Belmond. ...Cachoeiras, Cascadas e Serras, a Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, o Templo do Roque, Museu, Residência do Cantor Sergueiro e o Centro de Treinamento de Folha. Ela veste maiô negro, vazado de laigra, escamada e sobreposição em crepe de seda francesa, que refere-se ao mar da capital do sul. Maior, a sua confecção é do Beatriz Portes, sobreposição, criação e confecção do ateliê Bernardo Braga, Make Up and Hair, Thiago Ricardo. ...Jurados, por favor... ...A candidata de Iguama Grande, Vanessa Dumont. ...A candidata de Iguama Grande, veste maior em acessórios, Companhia Marítima. ... A candidata vem da cidade de São Pedro da aldeia, Jaqueline Pinoz. São Pedro da aldeia, localizado no município do estado do Rio de Janeiro. Sua população, segundo o IBGE de 2010, é de 88.03 habitantes, onde também podemos encontrar rios, riachos e córregos, além de orquídeas e promédias em sua mata atlântica. A candidata traz, no seu traje típico, um pouco desse verde, onde os espelhos representam água doce e água salgada em São Pedro da aldeia. O traje maior verde na fita, tipo corcelê trançado nas costas, com aplicações em espelhos e a tampa verde, água de cetim, tipo saia. Chapéu branco, tecido a mão e a criação, Marcelo Gomes, cabelo e maquiagem, Everton Soares. A candidata, representante da cidade de Cabo Frio, Baiara Pittencourt. A candidata homenageia a cidade que mais produz sal no Brasil. Montagem inspirada nas salinas cabofrienses. Criação e confecção do ateliê Teade de Braga. Criação e confecção do ateliê Teade de Braga. Arraial do Cabo A abertura Arraial do Cabo, Lavinia Estaba Rainha das Algas A candidata diz, venho do fundo das águas claras para mostrar ao mundo o poder e a beleza das algas. Criação elaborada diante da vastidão da natureza pesqueira de Arraial do Cabo. Lembrar a vida do fundo do mar e sua existência no cotidiano da região. Ela vem com a renda chantilly, francesa, pérolas manualmente pintadas, capa de urbanza chantilly e tulle francês. Maiorquine costurado e pintado manualmente e também bordado com paete e svarovski. Coroa composta por casca de abelã, pérolas e pedras de svarovski. Roupa criada e perfeccionada pela estilista, artista plástico e design dada à costa. A candidata vem da cidade Barra de São João, Monalisa de Capo. De São João, um lugar pequeno e muito simpático na costa do sol, onde desemboca no mar. Na beira do rio de São João, com o morro de São João, fica a parte histórica da cidade com belas casas coloniais e uma avenida com árvores muito antigas, bem preservadas e lindas como o guaião, cheias de flores vermelhas do verão. Assim vem representando o desabrochar de suas belas flores, com o guaião, caracterizada pela sua intensa cor vermelha. Um espetáculo a ser apreciado em Barra de São João. Bem, nossa próxima candidata vem representando a cidade de Rio 2. Miriam Verloé. Contos e Encantos do Litoral Fluminense. Tamiz, Rio das Ostras, foi inspirado no exuberante litoral com sua grande diversidade de fauna e flora marinha. Além das conchas naturais que fazem referência à importância de preservar o meio ambiente, o traje reúne a surtuosidade de pedrarias em cores diversas, fitas de citim, passamonaria, cristais e acrílicos, além de strass, olho de boi e penas de aves silvestres. Com contos e encantos no litoral fluminense, traditivo criado e confeccionado por Peterson Alves. A Miss Miriam Verloé homenageia as belas praias que desenham a maravilhosa costa de Rio das Ostras, cidade cheia de histórias em Cidade. A Miss Miriam Verloé. Uma candidata vem da cidade de Macaé, e ela representa a cidade de Macaé, Suza Gustavo. Vem representando a chama que emana das usinas de petróleo e das queimas das plantações de cana de açúcar existentes na cidade litorânea de Macaé. Também fazendo um protesto contra o desmatamento e o aquecimento global, que é ocasionado por vários fatores já conhecidos. Seu traje foi confeccionado pelo designer de joias Rodrigo Farias, confeccionado com malhas de esvarópolis, rabo de galo coral e papo de coruja vermelho vivo. Ela é a Minis Macaé. Misco de Itapapuana. Não compareceu. Que vem representando a cidade de São João da Barra, Bruna Vidal. A candidata vem fazendo uma homenagem aos 32 quilômetros de belas praias, como a Sul, Chapéu do Sol, Agapona e Gruçai. A mais conhecida do município e mais frequentada por turistas e fundada em 1630. É o município do estado do Rio de Janeiro, próximo a Campos de Joita Caixas. A primeira parte do nosso concurso, que convidamos a todos a assistir a primeira parte do show do nosso evento de hoje. A candidata atrás. 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 E aí, pai, pai Música Música Rio de Janeiro